Estouradinho da mídia Eu tô assim ó Eu tô na fase 2 E esqueci nós dois Eu tô saindo, bebendo, beijando Corrindo nas festas Eu tô em batida Eu tô em recaível Um super herói Mas no trato celular ainda não Ainda tô em bomba de ruas de segurança Quando eu venho a descançar Não ter esperança No meu coração Um motivo de segurança Não liga com a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não É que eu não sei te dizer não Eu tô na fase 2 E esqueci nós dois Eu tô saindo, bebendo, beijando Corrindo nas festas Eu tô em batida Eu tô em recaível Um super herói Com a sua voz doce Com a sua voz doce Eu não sei dizer não É que eu não sei te dizer não Essa é pra você, minha fé É que eu não sei te dizer não Por me deixar aqui Cheguei no espaço do meu pai Com ele eu aprendi A botar no carvalo E ter bom coração Correr atrás de garo E pra um é meu irmão Por me deixar aqui Cheguei no espaço do meu pai Com ele eu aprendi A botar no carvalo E ter bom coração Correr atrás de garo E pra um é meu irmão Luizinho CDS O melhor em repertório Do som automático O cafézinho quente O cheirinho do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem dias Até se me ensinare A humildade dá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Cheguei no espaço do meu pai Com ele eu aprendi A botar no carvalo E ter bom coração Correr atrás de garo E pra um é meu irmão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Cheguei no espaço do meu pai Com ele eu aprendi A botar no carvalo E ter bom coração Correr atrás de garo E pra um é meu irmão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Cheguei no espaço do meu pai Com ele eu aprendi A montaña é um avalo Para mim, assim, a agonia tem que respeitar Que tem esse futuro Essa é a canção, velho Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Me lembrei Pinto o bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho Derrama, derrama a cerveja Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho Chegou na minha casa com uma rádio bandidona Tô dando a ideia, cuidado, não se apaixona Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho Olha eu chorando e dando porrada na mesa, velho Perto o bloqueado E bota da lente, bota da de pé Fim pôs na boca, bota, botadinha Sai, brrrr Fim pôs na boca, bota, botadinha Sai, brrrr Fim pôs na boca Fim pôs na boca, bota, botadinha Minha casa com uma rádio bandidona Tô dando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvia uma vez Eu tô dando a ideia agora, ela quer replay Tô entendendo nada, a malvadona se tu ainda fico apaixonada Tô entendendo nada, a malvadona se tu ainda fico vai, 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 vai Lacionou na bota, a bota, a botadinha, sai Lacionou na bota, a bota, a botadinha, sai Botei de ladinho, botei a perninha, fez E bota da luta, e bota lá de pé Lacionou na bota, a bota, a botadinha, sai Lacionou na bota, a bota, a botadinha, sai Botei de ladinho, botei a perninha, fez E bota da luta, e bota lá de pé Matheus Parada Brutão, meu parceiro Matheus Rico Ele é Rafa, ele é Valvaro Depende, cara Vem curiosa, quer saber se o Rafa Ou se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu respira Se uma pergunta, tu vai virar Não custa pra eu analisar sua glória Vem, quer saber se Rafa tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu respira Na sua pergola Você virar e gosta de madrugada Com essa vez eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, dependendo Depende, dependendo Depende, dependendo Com essa vez eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, dependendo Cuidado Cика Curiosa, quer saber se o Rafa Tem uma sede Se tem chance, no Rizinho tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta, você vira de costa E quer saber se o papai tem uma sede, ou se dê chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta, tu vai virar de costa pra eu analisar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me vendo Depende, depende de quem tá me vendo E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me vendo Depende, depende de quem tá me vendo Vai, vai, vai Desse transportes Demora na vela Acabou a mulher Vou lançar a brava Chama as amiguinhas que hoje Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinhas que hoje tem carro Essa sequência de botadão na rabada é sadanada Sequência de botadão na rabada é sadanada Ela só quer sacadão Senta de rebolada Dessa malvada Ela só quer sacadão Ela só quer sacadão Senta de rebolada Vai ser papapá Nessa malvada Ela só quer sacadão Você tá de rebolada, pá pá pá, vai nessa malvada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a braba Chama as amiguinhas que mais tá, tem o que? Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a braba Chama as amiguinhas que mais tá, tem o que? Eu sou sequência de botadão na rabada, essa danada Ela só quer sacadão, sentadinha rebolada, vai ser pá 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 Parece malvada, ela só quer sacadão, sentadinha rebolada, vai ser pá 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 Parece malvada, ela só quer sacadão, sentadinha rebolada, vai ser pá 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 Nessa malvada, ela só quer sacadão, sentadinha rebolada, vai ser pá 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 Assim ó E esse enlagado é assim, que fica atualizado, lembra de sal Larga e começa a sair, é só cenar de algo que está superado A localização de embalatado, ensino ações que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa 6, pra provar pois, que quem perdeu foi Luizinho CBS, a mais pura qualidade dos baridões O seu carro só toca em direta, rola de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse anufalante, com a clara história e cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta, rola de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse anufalante, com a clara história e cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que ia esquecer o canso que esse anufalante Chorando bastante, quer mostrar que ia esquecer o canso que esse anufalante Chorando bastante, quer dizer o canso que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa 6, pra provar pois, que quem perdeu foi o ex Mas o seu carro só toca em direta, rola de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse anufalante, com a clara história e cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta, rola de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse anufalante, com a clara história e cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que ia esquecer o canso que esse anufalante Chorando bastante, quer mostrar que ia esquecer o canso que esse anufalante Chorando bastante, quer mostrar que ia se perder o canso que é o canso que é o sol também Da sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu ri Não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta ligar Eu tenho como provar Canta só Guerra do Guerra do Em cima da moto Daquele pau no Em cima da moto daquele pau no Guerra do Guerra do Era meu servo Em cima da moto daquele pau no Em cima da moto daquele pau no Ó, virou o pé de Paraná, o Brutão, vai Ó, xe Covardia da sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi Não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Cê tá saquendo Fica tudo pulo ali, poeira, cê é doido Eu tenho como prova Luizinho CTS O melhor que é verdade O som do motivo Cara Deu Em cima da moto daquele pau no Em cima da moto daquele pau no Cara Deu Cara Deu Em cima da moto daquele pau no Em cima da moto daquele pau no E o E aí E aí A E aí E aí E aí E aí Eu sou obcecado, eu sei Mas eu sou obcecado, eu tô Você não me ama, eu bebo Mas pra te estar aqui, olha, eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te estar aqui, olha, eu te quero Você não vai notar, sem calma e sessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te estar aqui, olha, eu te quero Você não vai notar, sem calma e sessão Fiz um fake, eu fiz um fake Essa é o Leite Estonado, velho, vai Vai cantar aqui com a gente, já já Eu sou obcecado, eu sei Ô, Luizinho, tem apertado, aí Você não me ama, meu bebo Mas pra te estar aqui, olha, eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te estar aqui, olha, eu te quero Você não vai notar, sem calma e sessão Eu fiz um fake, eu fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te estar aqui, olha, eu te quero Você não vai notar, sem calma e sessão Fiz um fake amor, fiz um fake Ai Só uma aí, vem, vem Toma Os melhores são eles Puxa o trem, vamos lá Eu pare de sofrer Eu pare de chorar por alguém E não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô reverter nessa situação E agora eu vou sair, me vestir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser fada Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Bota pegado Vou tecer na manhã Na beber e amar Pra vaquejar Bota pegado Eu juro de vocês Eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou Bota pegado Eu vou Vou descer na manhã Achei Pra vaquejar eu vou Bota pegado Eu juro de vocês Eu pare de sofrer Eu pare de chorar por alguém Quem não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Vem no curtir Chega de sofrência Agora vai ser fada Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Bota pegado Eu vou Vou descer na manhã Na peleia Pra vaquejar eu vou Bota pegado Eu juro de vocês Eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou Bota pegado Eu vou descer na manhã A peleia A peleia Pra vaquejar eu vou Bota pegado Eu juro de vocês Pra vaquejar eu vou Eu fui Eu fui Canta, canta assim Canta, canta Ó, ó, ó Vai Prostituto, vagabundo Não vale nada De ligando e só chamada Você na rua Eu em casa Não vale nada Não vale nada Hoje a gente Quem quer largar não passa A noite é acordada Vai cá O pronto fala assim, ó A noite ela me bata Eu espero Pra estregada Mateus, pega o brutal Quem quer largar não passa A noite é acordada Vai cá O pronto fala assim, ó A noite ela me bata Eu espero Pra estregada Não dorme não Quando tu chega Vai, vai, vai Pra Pioneer Tá, pa, 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 ao Passou 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 Passe Passou Abre a porta aí Pra que, pra que, pra que, eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir, ela falou assim pra mim, velho E prostituto vagabundo não vale nada Te ligando e só chamada recusada Eu sou cê na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada não é ameaça, hoje a gente larga Que aquela cara não passa, no chacotada Vai tomar velada, motiro ela limpada Eu espero que tu prensa é gana Que aquela cara não passa, no chacotada Vai tomar velada, a luz que é parada Eu espero que tu prensa é gana Não dorme, não cortou, chega no chacotada Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Machu, machu Esquei, quei Esse tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Machu, machu Abre a porta, que eu vou entrar, cara, vai Vai abrir Cê abre a porta e eu entro Olha esse sonho A música não passou não Estou deixando, gente Saiencies com o balanço Caixa do, a me"...variado É um paraão Aumenta essa burra Coloca no talo Deixa lá e sua vontade Balança Sazech do, at Nossa AmANDO Muito bem Aumenta essa burra Coloca no talo Deixa lá e sua vontade Balança Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar tua rapa, se quer sair de uma sua igreja Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar tua rapa, se a coisa sai de uma sua igreja Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar alto na mente Pra essa volta de passar Fui, bebê, pra te esquecer Vivi até cair Vai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo a praga de novo Vai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo a praga de novo Fui, bebê Galera que não pagou aí, pula um pouquinho E toda vez que eu bebo, eu bebo a praga de novo Vai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo a praga de novo Vou trazer só aqui, com os homens retidos Esquecer antes de sacar o litro Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar Vou empurrar álcool na veste pra essa volta de passar Fui, bebê, pra te esquecer Vai, vai, vai na sua cama Vem cima Vai, vai na sua cama Vem cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cá de novo Fui, bebê, pra te esquecer Eu ia até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu povo, e toda vez que eu bebo, eu bebo de novo Cair na sua cama, em cima do seu povo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pragar de novo E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor E falei que era pobre, pequena minha, senti-se homem dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele, é um motivo a paz pra eu viver Eu tô querendo outra posição, e nem tô falando de cachorro E agora a minha harmonia é esperar ele errar Pra você me amar E agora a minha harmonia é esperar ele errar Pra você me amar Monteiro Crélio, tamo junto, vai, 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 vai Eu sei que falei que era forte Que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele, é um motivo a paz pra eu viver Eu tô querendo outra posição, e nem tô falando de cachorro E agora a minha harmonia é esperar ele errar Pra você me amar E agora a minha harmonia é esperar pra você me amar Na rua, de casa, ou em cá, ou no lugar, vem Auxada, que vai Para Rafa, rapaz E me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora, com vazia, sacanagem Sabe que eu não resisto Provo pra ficar contigo Meu ponto fraco, sua voz indo ouvir Vai beber E pegue pra fazer Aquelas Que eu faço com você Aquelas parada louca Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Família bruta, seu calabajado, a mãe Aniversário do homem Peligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora, com vazia, sacanagem Sabe que eu não resisto Que Rafa quer ficar contigo Meu ponto fraco, ela fala no meu ouvido Vai beber Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas Que eu faço com você Aquelas parada louca Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com as minhas vidas Vai vai Tchau, tchau Vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai assistir cada história da minha Vou pegar as primas dela pra aprender, cara, agora sim Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Vou te bloquear, vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra tu me ver, superar Vou te bloquear, vou... Vai chorar, vai chorar, vai chorar Toma Vai chorar, vai chorar, vai chorar Joga, joga, joga Vai saber notícia em todo canto da cidade E vai receber foto minha aí no seu atisame E eu vou te dar um gostinho Tem notícias minhas Vai assistir cada história e na minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me beijar Não vou te bloquear Eu não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra te ver se eu parar Não vou te bloquear Eu não vou Tu vai chorar Chora Tu vai chorar Maradão Brutão Tu vai chorar Ele é Bruno Moura Bruno Moura Toma Toma Luzinho silêncio gravando aqui Repertório Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente sentir Se tudo acabou, tava tudo certo Pra tempo mexer no coração de casa Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falo de amor E só cegou quando viveu e sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falo de amor E só cegou quando viveu e sofreu Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da minha ex me encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que ela mexer no coração de casa Pra brincar, pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê você Que a ideia sem futuro Eu já vou ter um velho O que tá acontecendo, amor? Tanto eu me reconhecer do meu De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais Ficar Tua beija o tempo Áudio Plutão tem que respeitar, vai Mas quando você passar E mostrando com esse tempo que eu perdi Tudo aqui tá ali Eu não sei como o coração vai agotar E só me imaginando Que tem outro ocupando meu lugar Tudo aqui tá ali Tá difícil, eu não consigo acreditar A vida vai terminar, velho Toma O que tá acontecendo, amor? Não tô me reconhecendo, eu De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Nada se afastou de mim Nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mostrar com esse tempo que eu perdi Tudo aqui tá ali Eu não sei como o coração vai agotar Puta que parei Tá difícil, eu não consigo acreditar Eu não sei como o coração vai agotar Segura ele que Bruno vai dar um agradecimento Bruno vai dar Foi grande a paixão que eu senti Venha tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor pra um nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Porque eu não quero mais pensar Nem ficar com você Vou te esquecer Porque eu não quero mais pensar Nem amar você Foi grande a paixão que eu senti Venha tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor pra um nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Porque eu não quero mais pensar Porque eu não quero mais pensar Em amar você Tic A live Ticirando Ticirando Junto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto